Olá, meus queridos, tudo bem? O professor Roque aí, conhecido como Veja Bem. Acho que eu vou até trocar meu nome, tá? Meu nome vai ser agora para o professor Veja Bem. Então, meus queridos, Veja Bem. Vamos falar agora, então, sobre o nosso quarto tópico de instalações elétricas 2, que é a parte de aterramento e SPDA. Pelo menos, o que é aterramento? Aterramento elétrico é, basicamente, uma das formas mais seguras de interferir na eletricidade de maneira a proteger e garantir o funcionamento da instalação elétrica, proteger os usuários, que também tem que exigir a norma. Então, nós podemos proteger quanto a carga de instalações elétricas, quanto a fuga de corrente, o motor, por exemplo, o regulamento de ficar com a fuga entre o 90 e a casa. Então, nós temos que fazer o nosso aterramento para que vocês sejam com essas proteções. Também, com as показas muito também. Também, é um assarchamento que se tiver uma ferramenta, aquela ele funciona. Ou funciona... Muita pena. Faltou alguma coisa. O que que é que tá faltando? A ferramenta. Beleza? Bom, as lóxicas regem, que regulamentam o... Megapateeeeee. É a NPS50-11. E a NPS50-19. sistema corporativo inscrito de proteçãoresta de cascar atmosféricas. Nós temos, né, tipo de ferramenta. Então eu vou mostrar pra vocês, o oramento é a ligação e o equipador de um sistema, a Terra, a Terra, eu falei que é a mesma ação, o solo, para a Terra, com o tipo de pressão, eu não exigio contra o seu funcionamento. Nós temos o atendimento de pressão, que são as terras, as massas, os elementos que todos ganham a instalação, legal? E nós temos o atendimento sinal, que é quando você liga a Terra a um dos estruturas do sistema, geralmente a gente erra o outro. A lógica é que eu posso também errar, às vezes, que eu tenho uma impedância, né, vou ver mais adiante, né, a particularidade de aterramento. Então, basicamente, isso que é aterramento, tá ok? Bom, são os esquemas de aterramentos que nós temos. Os esquemas de aterramentos, eles são designados através de letras, que vão designar o tipo, né, de ferramenta que está utilizando, né, usando do letra. Eventualmente, os aterramentos, massílio ou quarta letra. Por exemplo, na primeira letra, ela me indica a animação em relação à Terra. A primeira letra é ter, que significa que eu tenho um ponto diretamente errado, que eu tenho um nível ligando a massa, que eu vou usar indiretamente no sistema Terra-menor, na minha arte, na minha maria, de atendimento. E essa primeira letra é para mim, nenhum ponto é aterrado, como é que o ponto é aterrado? Através de uma impedância de uma existência, não é errado geralmente, tá legal? Então, o ponto é aterrado, tá? Através de uma impedância. A segunda letra, ela me indica a situação das massas em relação à Terra. Se elas são aterrado, é diretamente a qualquer ponto, é T. Se ela tiver um ponto de alimentação aterrado, né, sem a Terra-menor próprio, ela não tem uma tensão de conhecimento. Ela tá utilizando alguém, tá compartilhando um ou-terramento pra ser. A terra-menor é essa massa, então a letra ela é N. E I é coláxido isolado, que não é uma terra-menor. Aí a segunda letra vai ser I. Podem ser outra letra. As letras podem ser o S. A minha serra-menor, e o neutro, e a minha proteção, né, o T, a função, que é o T neutro, né, e o de proteção, estão atrás de pontos distintos separados. Isso é uma terra só para neutro, e uma terra só para proteção. Então, pode ser ADC, quando a letra significa que neutro e proteção, tá, eles compartilham o mesmo condutor. É chamado de PEN, né, proteção e neutro, simultaneamente. Bom, esquema TT. O que é o esquema TT? Um ponto da alimentação em geral, o neutro, no secundário, no transformador, é aterrado diretamente com eletrodos, independente da massa. Então, tá vendo aqui, ó, nesse desenho, eu tenho aqui, ó, o meu neutro aterrado, diretamente, e a minha carcaça do meu equipamento, ela tem aqui, ó, um aterramento independente. Então, esse aterramento é chamado de TT, tá legal? A proteção deve ser garantida através de DR, né, pois o... O que representa o único meio escoado para a proteção contra choques elétricos. É isso? É instalado na origem da minha instalação. Isso é recomendado para sistemas onde a fonte de alimentação e a carga estiveram distantes uma da outra. É isso? Como tem a alimentação num ponto, então, ela é aterrada lá o meu neutro. Mas a minha carga, né, a minha, né, a minha carga, ela tá aterrada, ela tá instalada a uma distância muito longa, então, eu faço uma aterramento lá onde está a minha carga, entendeu? Para poder facilitar. Tá ok? Bom, aterramento TN. O aterramento TN, né, um ponto da extração, né, geralmente o neutro é aterrado, é diretamente aterrado, e as massas dos equipamentos são ligadas a esse ponto por um condutor. Então, isto é, você tem um ponto de aterramento, né, tá vendo aqui, ó, eu tenho um ponto de aterramento. Tá ok? E, eu tenho, o meu neutro é aterrado neste ponto de aterramento, e o meu condutor de proteção também é aterrado neste mesmo ponto de aterramento ali, né, nessa mesma acha, nessa mesma malha. Então, eu tenho aqui o meu condutor, o meu terra funcional e o meu terra de proteção. Tá beleza? Então, este é chamado, então, de aterramento TN. Agora, se você está usando dois condutores distintos, tá vendo, aqui eu tenho um condutor só para o neutro e um condutor só para a proteção. Então, ele é o famoso TNS, isto é, os condutores neutro e proteção, eles são distintos, não estão, não é o mesmo condutor compartilhado. Cada um tem o seu. Tá ok? E, nós temos o TNC. Em primeiro lugar, qual seria a vantagem do sistema TNS, que é muito utilizado pelas concessionárias, tá? Esse é o aterramento que a Leite adora, que a Enel adora fazer. Tá ok? Bom, os condutores neutro e proteção, né, são separados. Possui baixa impedância para as correntes de falta, né, que são as altas correntes. É, utilizado quando a distância entre a carga e a fonte não é muito grande. Aí você pode usar esse tipo de aterramento. Neste esquema, o condutor de proteção está sempre com a tensão igual a zero. Por quê? Como ele está no mesmo ponto do neutro, se você fizer a medição entre o neutro e o terra, vai dar zero. Se você fizer a medição entre, de tensão entre uma fase e o neutro e uma fase e o terra, vai dar o mesmo valor. Tá legal? A proteção contra choques, né, deve ser feita através de DR, contra choques elétricos. Tá ok? Bom, já o TNC, tá legal? Como o nome está dizendo C de comum, eu tenho o meu único condutor, o meu único ponto de aterramento, ele vai atender o meu neutro e eu vou aterrar as massas dos meus equipamentos neste neutro. É aquela famosa pergunta que sempre me fazem, né? Ô, Roque, posso aterrar o meu chuveiro no neutro? Olha, poder até pode. Se você tiver o teu neutro bem aterrado, você pode usar, mas não é recomendável. Principalmente se esse neutro partir. Entendeu? Aí não é muito recomendável. O ideal é que você tenha um condutor de aterramento exclusivo, entendeu? Para a tua proteção, né? Para as suas tomadas, para o seu chuveiro, etc, etc, etc. Tá ok? Então tá aqui, ó. Quais são as características, né? Ó, o condutor neutro também é utilizado como proteção. É o PEN. Nesse esquema, esse esquema, desculpa, não é permitido para condutores com seção inferior a 10mm². Entendeu? E para equipamentos portátiles. Você não pode usar esse tipo de aterramento. Tá ok? Não se admite o uso de dispositivo DR. Não tem como. Porque você está usando o neutro como terra. Então não tem como você usar o DR. A extração do condutor neutro, junto à carga, não é zero. Entendeu? Já não vai ser zero. E é perigoso no caso da ruptura do condutor neutro. É muito perigoso. Então esse é o TN-C. Tá ok? E existe um TN-SC, que é uma mistura dos dois. Entendeu? Aqui, por exemplo, você tem um exemplo aqui, ó. Eu tenho um único aterramento para o neutro. Aí no meio do caminho, o que eu faço? Eu pego o neutro e uso um condutor separado, né? Derivando desse neutro. E eu chamo de proteção. É que não se tem a vida que você tem, bem com o cabo, né? Com o neutro lá de baixo, até um quadro de luz. Chegando no quadro de luz, você puxa o barramento para o lado. Isso aí você vai ter um barramento que você vai chamar de neutro. E o do lado você vai chamar de proteção. E você me dá uma ideia, você está conectando os dois, né? Os dois estão interligados lá no meu quadro. Tá ok? E nós temos o aterramento IT, muito utilizado no passado. Talvez nos Estados Unidos. E abandonado por problemas de tensões transitórias que ocorrem durante grandes instalações. Tá legal? Você utiliza aqui uma impedância para fazer o aterramento do condutor neutro. Não é isso? Eu vou ter aqui um aterramento para as massas separadas. Não é isso? Então, aí exige manutenção especializada, medições periódicas da lista de aterramento. Usar onde é indispensável a continuidade do serviço, usar de hospitais, indústrias, etc. E o DR é o dispositivo mais indicado para a proteção contra contatos indiretos. Bom, resistência de aterramento. Qual é a resistência de aterramento ideal? O problema é o seguinte. A versão anterior da IPRS de 4819 apresentava uma recomendação que a resistência deveria ser de aproximadamente 10 ohms. Para um aterramento não natural. E aí começou o discute daqui, discute dali, barababá, barababá. Chegou a seguinte conclusão, hoje em dia, que a resistência de um aterramento funcional deve ser de, no máximo, 26 ohms. E o aterramento de proteção, principalmente quando você tiver o aterramento de proteção para equipamentos especiais, que tem lá computadores, e você quer fazer um aterramento exclusivo. Para os computadores, está legal? Então você vai ter lá uma elétrica dedicada, que vai sair lá de um nobreito. Aí você quer fazer um aterramento independente. Aí esse aí tem que ser de baixa resistência, tem que ser na faixa de 10 ohms. Tem incluso de computadores que exige até 6 ohms. Mas para o aterramento funcional, 26 ohms é o ideal. Como é que você faz o aterramento? Você pode fazer o aterramento de diversas maneiras. Lógico que o aterramento vai depender de como é a resistividade do solo. Qual é o seu teor de umidade, quais são os sais que eu tenho na composição química desse meu solo. Vai depender então desses fatores. Eu posso fazer o aterramento simplesmente cravando uma haste no solo, de aço cobreado ou de alumínio. Pode ser uma haste, não pode ser um material que precisa esporruído. Não pode ser ferro doce. Tá legal? Tem que ser ou ferro galvanizado ou um ferro que a gente é recoberto com cobre. Que a gente chama de haste corporal ou élgico. Tá legal? Ou alumínio. Então eu posso cravar uma simples haste. Posso cravar três hastes alinhadas, uma ao lado da outra. Posso colocar as três hastes fazendo um triângulo, que a gente chama de delta. Eu posso fazer o formato de um quadrado com quatro hastes. Posso fazer em círculos. Posso usar uma fita metálica. É uma placa de metal de mais ou menos entre 40 e 60 centímetros. Que você rasga o solo e coloca essa fita. Ela é muito adequada para regiões montonhosas, que não tem como você cravar uma haste, que é a rosca. Então você vai usar essa placa de metal. Tá legal? Enterrada no solo. Ou você pode usar cabos enterrados no solo. Cabo nu, enterrado no solo, fazendo uma malha. Isso aí também é uma outra maneira que tem de você fazer um aterramento. Tá beleza? Para você medir a resistência do seu aterramento, a gente usa um aparelho chamado Megger. Correto? Megger, por exemplo, para isso, é o terrômetro, né? Megger para quem gosta do inglês, né? Para quem não é chegada à língua inglesa. Então, é o terrômetro. Tá ok? Mas só para o terrômetro, você tem que cravar duas hastes auxiliares para você medir a sua resistência de aterramento. Inclusive, no material de consultas, eu passei ali um vídeo no YouTube. Eu vou ter ali um link de um vídeo no YouTube mostrando como é feito essa medição de aterramento utilizando o terrômetro. Aonde você vai cravar duas hastes auxiliares, que são as hastes de tensão e hastes de corrente. Tá ok? Você pode também medir com o multímetro. Multímetro digital. De que maneira? Faz o aterramento. Crava a tua haste ou faz a tua malha. Antes de você conectar o neutro nesta malha, deixa a malha separada. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu multímetro, na tensão alternada, vai medir a tensão entre fase e neutro. E depois você vai medir entre fase e terra. Tem que dar o mesmo valor. Tem gente que pode fazer esse teste com lâmpada. Como? Eu não gosto. Porque se tiver 127, entre fase e neutro, a lâmpada acende. E se tiver 120, entre fase e neutro, a lâmpada também vai acender. Então, não está te dizendo se o teu aterramento está bom ou ruim. Tem que ser com valores. Aí, depois que você fizer isso, mede a tensão entre o neutro e o terra. Eles não estão conectados. Se estiver conectado, vai dar zero. Entre neutro e terra, o terra desconectado do neutro. E vê a tensão. Se o teu aterramento estiver bom, essa tensão não deve ser superior a 5 volts. Está legal? Eu já dei azar. Já peguei até 70 volts de TNP entre neutro e terra. Foi o que procurou para poder corrigir isso. Eu tive que aterrar o meu condutor. O meu condutor de proteção. Eu tive que fazer o aterramento na cisterna do prédio. Eu tive que descascar a estrutura da cisterna. De soldar o cabo ali. Aí, eu vou conseguir um bom aterramento. Primeiro acontece isso. Bom, quando você não consegue um bom aterramento, você pode corrigir a resistividade do solo. A maneira correta de você fazer isso é utilizar um produto chamado hélico gel. Está ok? Mas, se você não tiver esse produto, você pode fazer de que maneira? Pega um pouco do material do solo. Mistura com o carvão vegetal. Com o salitre. Gente, salitre. Não é sal grosso, hein? Já vi gente colocando sal grosso. Errado. Sal grosso forrói. Porque você tem sódio e cloro. São dois gases altamente corrosivos. Não pode. Então, você faz essa correção dessa maneira. Pode ser feito isso. Só que quando você faz essa correção da resistividade do solo, você, muitas vezes, é obrigado a fazer essa correção a cada seis meses ou a cada ano. Então, quer dizer, é um negócio que é só um paliativo. Não seria uma solução definitiva. A definição do time é você ver qual é a melhor maneira de você fazer esse aterramento. Está ok? Bom, SPDR, como eu te falei, é a contração contra os carros atmosféricos. Isso aí é para você captar os raios que estão lá nas nuvens, lá no meio das tempestades. Ao invés de cair em qualquer lugar aqui na Terra, você cria um ponto para atrair este raio. Está ok? Então, isso nós fazemos através dos nossos sistemas de SPDR. Isso aí deve ser aprovado junto ao Corpo de Bombino Militar do Estado do Rio de Janeiro. É o bombino que aprova essa parte, está legal, de parar raios. O raio nada mais é do que uma descarga elétrica entre a nuvem, ou o que pode ocorrer de nuvem para a nuvem, ou entre a nuvem e o solo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os locais onde estão sujeitos a ter o surgimento de mais tempestades, no surgimento de raios, rogões, é onde o solo é granítico, ele é altamente isolante, e não onde ele é altamente condutivo. Parece incrível, porque forma um capacitor, aí cria uma zona entre os dois, uma zona para onde vai haver o que nós chamamos ali de, esqueci o nome agora aqui que fugiu, mas é onde temos a iorização, vai haver a iorização do ar entre a nuvem e o solo, o maior parado. Então, por isso que você tem que criar um caminho de baixa resistência, para poder o raio bater ali. Então, por aí quem faz isso? O para-raio. Aqui nós temos alguns dados de um raio. A corrente de um raio pode variar de 2.000 amperes a 200.000 amperes. A diferença de potencial pode ser de 100 kV até 1.000.000 de kV, é troço para carvalho. Só que a duração é muito curta, é de 70 a 200 milissegundos, somente. E a potência liberada? Pode ir de 1.000 a 8.000 bilhões de kV. Cara, 5 vezes o calor da superfície do Sol. Olha só que absurdo. Só que é o seguinte, energia liberada de 4 a 10 kWh, muito pouco. A energia é muito pouco, porque é curta duração. Entendeu? Bom, quais são os métodos de proteção que nós temos? Nós temos o método Franklin, é aquele que você usa, aquele captor na parte mais alta da identificação. Esse é um dos métodos menos eficientes, porque para você cobrir uma grande área, para que o teu cone fictício de proteção tenha um raio, vamos dizer assim, substancial, você tem que ter muita altura no teu mastro, porque o raio vai depender da altura. A altura é a altura vezes a tangente do ângulo imaginário. Esse ângulo vai depender do risco da minha instalação. Eu tenho lá uma classificação de risco, risco 1, risco 2, risco 3. E para cada tipo de risco, esse ângulo tem um valor imaginário, 30 graus, 20 graus, 30 graus, 45 graus. Então vai depender. Hoje em dia o método Franklin a gente usa mais para proteger uma caixa d'água, as partes mais altas da identificação. Aqui vocês tem a figura, o captor Franklin. Outro método que nós temos é o método geométrico ou esferas rolantes, onde você crava hastes e um cabo esticado entre essas duas hastes. E essas hastes vão criar esferas fictícias que vão, então, proteger aquela região de Caiuná. Isso é utilizado em pista de aeroporto, onde tem galões de combustível, ali na refinaria do Caxi, ali em Campos Elisa, e tem muito, ali usa muito esse método. É método geométrico ou método das esferas rolantes. E o outro que nós temos, que é o outro dia, que é um dos mais eficientes, e basicamente é o mais utilizado, é a gaiola de Fadley. Onde você faz, por cima da identificação, uma malha com condutores, que pode ser de alumínio ou pode ser de cobre, ou de aço cobreado, nem de cobre, é aço cobreado. Ou pode ser de alumínio. E essa malha tem uma distância entre cada condutor, que pode ser de 5, 10 ou 15 metros, pela nova norma. Pela antiga, era 10, 15 e 20. Pela nova, agora, caiu para 5, 10 e 15. Você tem que ver qual é a sua classificação de risco. Está legal? E você vai ter que dar um dos seus cabos de descida. Você tem lá os captores, tem os cabos que ficam em volta da identificação, que descobriu também que o raio gosta de cair nas partes externas, na periferia das edificações, nas quinas. Então, por isso que você bota aquele cabo em volta, nas quinas. Depois você tem ali os cabos de descida. Não esquecer de fazer a equipotencialização a nível do solo. interligar todas as hastes de descida. Inclusive, quando você tem diversos aterramentos dentro de uma edificação, todas elas têm que ser equipotencializadas. Mesmo que você esteja utilizando um sistema QT, não é isso? Está usando o sistema IP. Está legal? Você tem que fazer a equipotencialização. O que é isso? É uma barrinha, uma caixa com uma barra, aterrada, e todos os aterramentos devem ser interligados nesta barra. Para que não haja uma BDT, uma diferença de potencial, entre os diversos pontos de aterramento, que pode introduzir um ruído na minha instalação elétrica, que pode até provocar queimas de equipamentos. Está ok, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Não se esqueçam de dar aquela olhadinha embaixo aí, né, no nosso vídeo, que sempre tem uma informação importante aí para vocês. Está ok, meus queridos? Aguardo vocês na próxima. Um abraço e um beijo galinhoso. Um abraço e um beijo galinhoso.